O que é Supercobertura para você? Quando o assunto é tinta, Supercobertura é Recolor Gold. As propriedades de pigmentação da Recolor Gold proporcionam uma pintura rápida com alto poder de cobertura e acabamento perfeito, melhorando ainda mais sua experiência de pintura com cores. É só comparar. Recolor Gold traz muito mais rendimento com menos de mãos, superando qualquer tinta prêmio e dando a supercobertura que a sua parede precisa. Recolor Gold da Tintas Renner. Para você que merece o melhor.